Olá turma, espero que todo mundo esteja muito bem, né? Então vamos lá, mais um pack. Pessoal, olha só, eu tenho recebido comentários que as pessoas estão fazendo os protetores de fogão e está ficando pequeno, né? Não estão sabendo, acompanhando a hora que eu faço a aula, como é que faz o tamanho, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou esmiuçar essa parte para vocês fazerem e caberem no fogão de vocês, tá? Eu vou fazer primeiro a parte de cima, tá? Porque a parte de cima, ela depende do fogão, de cinco bocas, de quatro bocas, né? Se ela vem até o final do fogão, se ela não vem, então é tudo relativo. Mas vocês têm uma metragem, tá? Que é o tamanho do vidro, a largura e a altura. Isso não vai mudar, tá? Então é aquele negócio, se vocês querem fazer com um painel dentro e com a moldura doado, então vocês têm que saber quanto você tem que cortar para poder entrar direitinho e não ficar faltando tecido na hora de encaixar, tá? Então vamos lá. Vamos ao passo a passo dessa parte. Essa aula é só para isso, tá? Bem, pessoal, vamos lá. Olha só. Eu tenho uma largura de 45, tá? Então eu tenho que pegar o meu tecido aqui, ó, esse tecido aqui que eu cortei, que eu já decidi que meu tamanho vai ser esse aqui, para encaixar as minhas duas corujinhas, tá? Então o que eu vou pegar? Meus 45 centímetros e vou tirar 30, tá? Então 45 menos 30 me sobrou 15 centímetros. Desses 15 centímetros, eu tenho que dar a margem para cá e para cá. Então eu vou dividir por dois. Deu 7,5. 7,5 para cá, 7,5 para cá, tá? Sendo que eu não posso esquecer, gente, que essa faixa que eu vou fazer de 7,5, ela tem a margem de costura do lado de cá e ela tem a margem de costura do lado de cá, que é 0,75 para cada lado, tá? Então 0,75 mais 0,75, tá? Dá 1,5. Então eu tenho que acrescentar isso aqui, esses 7,5 aqui, eu tenho que acrescentar 1,5. Então 7, 8, 9. Então eu vou cortar uma faixa de 9 centímetros, tá? Eu até cortaria essa faixa de 9 centímetros se eu não fosse fazer nenhuma aplicação aqui, se eu não fosse fazer nenhum bordado aqui, tá? Eu colocaria 9 centímetros porque ia ficar certinho, tá? Como eu vou fazer uma aplicação e nessa aplicação o tecido comprime, como eu vou fazer um quilte e um quilte comprime, então em vez de 9, tá? Eu vou dar mais 1,5 centímetro. Eu vou dar 10,5. Vou fazer uma faixa de 10,5, tá? Para esse lado e para esse lado, tá? Uma faixa de 10,5 de largura. Agora eu tenho que saber essa altura aqui, ó. Tá? De qual será a largura da minha faixa, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho 56 de altura, tá? Então 56 menos esse tamanho aqui, ó. Que é 26. Me sobrou 30, ó. 30 centímetros de margem, que seria 15 para lá e 15 para cá, né? Porque a metade de 30 é 15. Então 15 para lá e 15 para cá. Mais 1,5 de margem, tá? Que é 75 para cá, ó. Que é 75 para cá e 75 para cá, né? 75 para cá e 75 para cá. Tá bom? Então vamos lá. 15 mais 1,5. Então dá 16,5 para cá e 16,5 para cá, tá? Só que eu preciso de quê? Aumentar mais um pouquinho. Por quê? Porque vai comprimir, né? Vai quiltar. Então 16,5, vou botar mais 1,5. Então 17, 18 centímetros. A faixa de cima terá 18 centímetros. E a de baixo, 18 centímetros. Essa aqui, ó. 18 centímetros, 18 centímetros de largura, tá? 18 para cá, 18 para cá. Foi? Então, 18 menos, ó. 18 menos. Aqui, pessoal, já cortei, ó. O que eu vou fazer? Eu vou lá na máquina, vou passar uma costura aqui, tá? Direito com direito, ó. E vou passar uma costura aqui. Porque a partir dessa costura aqui, eu vou saber qual o tamanho que eu tenho para cortar aqui, tá? Segura aí. Aí, ó. Já costurei, ó. Tá? Bati com o ferro. Você tem que bater bem bonitinho, tanto de um lado quanto do outro aqui para ficar bem retinho. Tá? Para não dar ondulações. Agora o que você vai fazer? Vai medir daqui, aqui. Ó. Daqui, aqui. Tem 48, tá? Então como a gente corta sempre um pouquinho maior, vamos botar com 50. Tá? Então vamos cortar. Aqui, ó. Tá? Já refilei. Bati a costura, ó. Tá? Dá tudo direitinho. Ó. Agora, eu vou ver os 18 centímetros para cá. Tá? E mais a parte. E vou ver qual a parte que eu vou fazer embaixo. Tá? Então eu vou cortar os 18 para cá. E já mostro para vocês. 18 nessa largura aqui um pouquinho maior, tá? Para depois refilar aqui. Ok, pessoal. Já cortei aqui, né? Os 18 centímetros. Tá? A barra, para aparecer quando eu dobrar, vai ser essa aqui, ó. Tá? Então eu vou tentar colocar esse vermelho dentro da barra, esse vermelho aqui de cima e esse... E essa pontinha aqui, tá? Então eu cortei do tamanho aqui das corujinhas e botei mais ou menos 75 para cima. Tá? E aqui eu deixei um pouquinho a mais. Como eu falei para vocês, o tecido comprime. Tá? Então eu deixei aqui um pouquinho a mais, porque é para o caso dele subir. Tá? Então o que eu vou fazer, ó. Aqui. Vou direito com direito. Tá? Colocar esse aqui. Tá? E depois que eu fizer esse aqui. Tá? Eu vou aqui, ó. Direito com direito. Colocar esse aqui. Tá? Aí depois a gente vai ver o que faz. Mas aí já está praticamente pronto a parte que eu quero ensinar para vocês. Tá? Porque aí ficou grande para cima, grande para baixo, grande para um lado e grande para o outro. Tá? Porque aí depois que vocês fizerem a... Os desenhozinhos aqui. Fizerem todo o acabamento em volta deles. Fazerem o quilte nele todinho. Isso vai comprimir. Tá? Então depois que vocês fizerem isso, colocarem a manta, quiltarem, fizerem a colagem, fizerem o desenhozinho todo em volta. Tá? Aí vocês vão botar na placa e vão colocar o tamanho. Sobrando aqui, gente. Tem que sobrar aqui pelo menos 0,75 além do tamanho que vocês estão fazendo. Por quê? Porque vai vir o forro. O forro vai ser costurado aqui, ó. Ó. O forro vai ser costurado aqui e vai ser virado. Tá? Ó. O forro vai ser colocado aqui e vai virar. Então você vai perder 0,75 aqui. Tá? Então quando você for, depois que você colocou a manta, aquele negócio todo, você for refilar, tem que prestar atenção nisso. Ok? Então tá. Tá? Porque quando a peça do... A tampa do forno subir, essa partezinha fica viradinha pra gente. Tá? Então eu vou refilar aqui. Tá? E colocar o... A R1. Tá bom? Já volto. Sai daí não. Olha só. Já que eu tenho tudo, ó. Tá? Tá tudo certinho. Então o que que acontece? Ele já encolheu um pouco. Tá? Ele já encolheu um pouco. Então depois que eu fizer, ó, o desenho aqui em cima, tudo direitinho, ele vai acabar de encolher. Tá? Ele vai acabar de encolher. Então o que que a gente faz depois que a gente fizer isso? Aí a gente mede tudo direitinho, deixa os 0,75 aqui a mais, gente, pra poder... Porque aqui você vai perder aqui um pé de máquina quando você colocar o forro. Tá? Então é praticamente isso aí. Se nem vocês como é que se calcula aqui, como se calcula aqui, como se calcula aqui, como se calcula aqui e mais a virada. Tá? Caso você vá fazer a virada aqui com o mesmo tecido, tá? É só você acrescentar aqui mais um pedaço pra virar aqui. Tá? Então... Por enquanto, pessoal, é só. Era só isso mesmo. Porque as pessoas estão dizendo que tá ficando curto. Né? Tá ficando... Não tá entrando no... No fogão, tá? Então esse aqui é a parte de cima, tá? A parte de baixo nada mais é que a mesma coisa. A mesma coisa que você vai acrescentar de um lado, do outro, em cima e embaixo. Você vê qual a altura que você vai querer, tá? É praticamente isso. Não tem bicho de sete cabeças, né? Só que no outro não tem viradinha nenhuma. Então é uma coisa mais reta. No... No... No forno pararia aqui. Tá? Na altura pararia aqui. Não teria que fazer mais nada. Não teria que fazer essa virada aqui. Né? Essa aqui é a parte mais... Mais difícil. Tá bom? Então é isso aí. Espero que eu tenha conseguido passar isso pra vocês agora. Tá? Se eu não conseguir, deixa nos comentários aí. Alguma outra dúvida que vocês tenham. Como é que faz? Como é que não faz? Me passa que eu faço um vídeo rapidinho esclarecendo como é que faz pra vocês. Como eu fiz do pontinho, né? Meu de bordado. Eu já fiz um vídeo exclusivo pra esse pontinho. Gente, quem não sabe, quem não tem um ponto caseado na máquina, quem não sabe fazer, dá uma olhada aí no meu vídeo, tá? Que eu já postei. E ensinando direitinho como é que faz esse pontinho que fica muito bonitinho. Muito bonitinho. Aqui, ó. Ó. Esse pontinho aqui é bom. Tá? Que fica muito bonitinho. Tá bom? Ó. Tá? Vermelinho aqui. Verdinho aqui na luzinha. Tá? Todos esses pontinhos eu já ensinei. Fiz um vídeo exclusivamente pra isso, pra vocês. Tá bom? E agora fiz esse zinho porque as pessoas estão dizendo que não estão conseguindo fazer. Tá? E outra coisa. Se vocês querem saber direitinho tudo que eu tô postando, gente, aciona o sininho. Tá? Tá? Se inscreva-se do lado do teu sininho. Tá? Vocês clicam naquele sininho. Porque aí tudo que eu postar vai direto pra caixa de mensagem de vocês. E outra coisa. Se vocês se inscreverem e não compartilharem, o nomezinho não sai pra mim. Tá? Fica lá que você tá cadastrado. Mas eu não sei quem é você. Tá bom? Então, ó. Dá uma olhadinha nas minhas abas aqui em cima. Ô, ô, ô. Vem aqui. Vem aqui. Dá uma olhadinha nas minhas abinhas aqui que ficam piscando. Tá? Fora isso, entra também lá no meu canal que lá tem todos os vídeos que vocês... possam querer dar uma olhadinha. Tá bom? Eu acho que é isso. Cansei. Nossa. Uh! Foi embora. Tá? Um beijo. Lindo. No coraçãozinho de todos vocês. Tá? Fui! Tchau. Obrigado.